O livro que eu já tive, a outra namorada, a primeira namorada do Jim, que esteve aqui com a gente no primeiro programa e ela vai escrever um livro de memórias do período que ela passou com o Jim. Como é que você enxerga isso? Eu acho que ela teve uma história com ele, né? Então se ela acha que ela tem um público consumidor, é negócio. Então deve escrever. Você acha que é mais para a área da Cristina, a área do marketing e para faturar que ela está escrevendo esse livro? É difícil, né? O que eu sei dela e dele é o que o Jim me disse, que ele me contou. Agora, até eu não sei, eu não a conheço. E o que o Jim dizia dela? Para você formar, porque a gente está muito curiosa. Eu até estou aqui fazendo as perguntas que eu acho que todos aqueles olhinhos que estão ali, lá em casa também, estão não querendo saber para você, né? Porque está muito, muito, tudo muito cedo ainda, a gente sabe, né? A gente tem muita saudade dele, como você. Então a gente quer saber o que ele dizia, o que ele fazia, o que você imagina disso agora? É uma curiosidade que até desculpe, eu acho que dói, né? Mas eu não posso me privar e te perguntar. É que assim como ele, eu também tive um relacionamento de quase 5 anos antes, com o namorado de uma outra pessoa. Então assim, cada um tem sua época, né? Cada um tem um relacionamento numa época. Eu não sei o que os dois paparões, eu sei o que ele me dizia do relacionamento deles, que era uma coisa... Que era bom. Que era bom enquanto durou. Sim. Né? Do mesmo jeito que o meu relacionamento foi bom enquanto durou. Só que tudo tem seu tempo. É a vez da bola. Se você não faz a sexta, quando você está com a bola, você não faz mais. Você não tem medo de agora ser cobrada, por exemplo, de amanhã ou depois você ter um outro relacionamento com uma outra pessoa? É, como é que você está ensinando isso? Porque a vida continua, e a gente sabe disso para todas as pessoas, né? Como é que você vê isso? Uma outra pessoa te paquerando, uma outra pessoa te olhando, porque você é uma roça muito bonita, né? Como é que você encara isso agora? Você já tem coração para...